É o bis, Uri Lazevedo, derrude São Paulo, não tem jeito É o mundo Lazevedo, do Simeone, caralho Do Simeone ela foi pro Quintino, do Quintino ela foi pra VV Na VV não conseguiu me achar, tava vim de trombar pra fuder, 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 fuder Então desce na piroca, vai novinha sua safada Tá muito acelerada, parece que tomou bala Tu tá muito precipitada, olha o que que vai acontecer O meu bonde já te avistou e tá doidinho pra te comer Tu tá muito precipitada, olha o que que vai acontecer O meu bonde já te avistou e tá doidinho pra te comer Comer, 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 comer Tá doidinho pra ti eu comer Comer, 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 comer Tá doidinho pra ti eu comer Comer, 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 comer O Murilo azevedo E vai botar sapatona menina Sassariga, você bora pica Ela sassariga, você bora pica Eu vou lavia na coreografia Sassariga, você bora pica Sassariga, você bora pica Eu vou passar, vou roçar O pau na bunda dela Eu vou passar e roçar O pau na bunda dela Do Simeone, caralho Do Simeone ela foi pro Quintino Do Quintino ela foi pra VV Na VV não conseguiu me achar Tava fim de trombar pra fuder, 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 fuder Então desce na piroca Vai novinha sua safada Tá muita acelerada Parece que tomou bala Tu tá muito precipitada Olha o que que vai acontecer O meu bonde já te avistou E tá doidinho pra ti eu comer Comer, 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 comer Tá doidinho pra ti eu comer, 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 comer Tá doidinho pra ti eu comer, 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 comer O Murilo Azevedo, que vava dança pra toda menina Sassariga, você ir pra pica lá, Sassariga, você ir pra pica Oi, Sassariga, você ir pra pica, eu vou lá via na coreografia Sassariga, você ir pra pica, Sassariga, você ir pra pica Eu vou passar, vou roçar, o pau na bunda dela Eu vou passar e roçar, o pau na bunda dela Esse é o Google Divulga Vulga, 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 vulga